E aí galeria, todo fazendo uma batalha aí, peraí É hora de arrumar a bagunça, tá me entendendo? Travesseirinho, trocar a fronha do travesseiro Trocar, ó de, ó, ó, ó Minha mulher é carinhosa, olha o que ela me deu, ó É o perna longa, é o perna longa? É o coelho, é o coelho Vou colocar o coelho pra deitar comigo Entendeu? Peraí que o leireado aqui tá caindo aqui, a bagaceira Esse aqui, ó É o caminhãozão É o tal do Titã 40-300, moriçoca brava Esse aqui é semileite, entendeu? Tem uma caminha aqui, ó Não sei se vai dar pra vocês verem aí Deixa eu ver aqui É, vou ver aqui Vou colocar a fronha Ó Se aparecer o cofrinho aí, não é pra olhar não, hein Se tiver uma moedinha, é pra pôr Mas não é pra ficar olhando não O negócio que é meio apertado, entendeu? Tem que ficar de cosques Tá aqui Ó Tira o zóio daí, caramba Escutando uma musiquinha de fundo Ó Não é pra olhar não, viu? E deixa eu falar o rosto do coração Tá bom Mas te conta que a vida é seu Tudo vai ficar por conta da emoção Ué, mancada Olha aí, ó Tô falando Tô falando Não é pra ficar olhando o cofrinho, não, caramba Ó vocês errados aí Aí a cama, aí Agora dá pra ver mais ou menos, né? Beleza Tadinha Colocar o Colocar a fronha no travesseiro Porque é o seguinte, galera O pessoal fala aí que Caminhoneiro, carreteiro É tudo porco, é tudo sujo Só que não Eu Eu não Posso ser gordinho Mas sou limpinho Como eu disse Sempre Eu sempre tenho dito isso Pera aí Pera aí que eu tô tentando arrumar aqui O leireado aqui Que tá Tá caindo Pera aí Tá apertadinho aqui Porque Eu acho que agora ficou Entendeu? Entendeu? Aqui, ó É, não é todo mundo que é porco, não Passinha de dente Aí, ó Escova de dente Pacu de 40 metros Se o cara não tiver Lencinho Me dê cidinho Pra dar aquela Pam, pam No popô Quando tiver meio assado Escovinha, pa Pentear a cabeleira Pentinho Pra dar uma melhoradinha Ó Pra de vez em quando, né Ó Perfuminho Não é bagunçado assim, não Ó Antitranspirante Aqui não, amigão Ah, vocês tão perguntando, né Cadê o sabonete desse mundo sujo? Saboneteira com sabonete Como diz meu amigo Alexandre É uma tartaruga Rapaz, nós compramos esse sabonete aqui Parece uma tartaruga, velho Mas é bom O bicho é grande Não cabe nem na saboneteira No onde for usar ele Tem que tomar banho Tem que lavar a roupa junto Senão não cabe nessa saboneteira O que mais tem aqui? Ó Esse daqui, quem lembra, hein? Esse não é de cachorro, não Esse daqui, ó Pra dar uma ajeitadinha rapidinho Na cabeleira Aí você Tá Dá um talento assim, entendeu? Mas eu tô de boné Não muda nada Por último Ó, não é pra fazer propaganda Dessa bagaça, não Porque ninguém tá me pagando nada Entendeu? Um gelzinho aí, ó Pra dar aquele louco Então Então Não vem falar que Vem generalizar aqui, não Falar que Motorista, caminhoneiro, carreteiro É tudo porco Eu não faço parte desse Dessa estatística, não Se eu Primeiro que eu fizer isso aí Fim, minha mãe apoiou pra rua Entendeu? Abonetinho Então Não vem com leireado, não Porque eu tô ligado que a galera aí Generaliza, né, meu Apesar que eu falar pra você Meus amiguinhos dormi sujo aí Eu vou falar pra você, velho Bagulho Aí, ó Isso aqui veio hoje de casa, ó Ó aqui, ó Ó Coalinha Porque ainda tá cedo Ainda são Dez horas da manhã Eu entrei Quatro horas da manhã Que eu peguei o caminhão Aqui, ó O kit na semana, ó Toalha Bermuda Camiseta Aqui tem tudo aqui, ó Eu não vou tirar porque Depois eu não vou conseguir arrumar Mas tá aqui, ó Kitinho da semana Isso aqui é toda semana Não faça batido, não Isso aqui é o que eu trouxe da minha casa Isso é o que eu trouxe Que eu levei sujo E trouxe limpo Aqui, ó Aqui, ó Não vai dar pra mostrar Aqui, vou pegar Ó o outro kit aqui, ó Esse kit aqui, ó Tá limpo Limpo Ainda eu tenho aqui, ó Uma calça jeans Opa Caiu Tenho uma Duas Três Quatro Tenho cinco camisas Se esfriar Se esfriar Eu tenho uma blusa de malha Se esfriar Eu tenho uma blusa de malha Uma cuequinha Uma cuequinha que ficou aqui Que é limpa Que eu não usei Semana passada Então ela tá limpa Aqui um paninho de prato Que é pra minha cozinha lá Que ainda tá limpo Ainda eu não usei também Porque os dois que estão lá Tá limpo Entendeu? Ó Veio uma toalha aqui Essa toalha aqui é verde Vocês estão vendo, né? É verde Ó Mais uma de reserva Limpinha Que eu não usei Semana passada Deixa eu dobrar aqui Aqui, ó Essa aqui eu não usei Da semana passada Então eu vou usar essa Essa semana E deixar a verde Que eu trouxe hoje Depende como for o leireado Aí na semana Entendeu? Ah, e essa outra calça Reserva aqui, ó Pra quando Chegar a algum lugar Os caras não deixarem entrar Aí eu ponho essa calça aqui De último caso Entendeu? Tem meu cobertor aqui, ó Eita, meu amor, ó Que minha mulher lava Com o maior carinho pra mim, ó Tá cheirosinho E mais Rapaz Tem tanta traia aqui Ah, não Essa aqui é minha jaqueta Ó Desculpa aí Ó Que pena que eu não tô de mersa, né? Mas a jaqueta eu já tenho Ah Ai Então é isso aí, galerinha Ah Agora vem a parte Essa parte ia ficar no começo, né? Não, mas eu vou fazer melhor Belezinha? Quero Dar um salve Pra duas pessoas Porque se eu não der esse salve Eu vou apanhar Primeiro É pro Murilo Murilo Essa aqui é pra você Murilo Ribeiro Belezinha, Murilão? Um salve pra você, meu queridão Tô aqui no Guarujá Fazendo esse vídeo Lembrei de você Então o meu salve pra você Tá dado Certo, Murilo? O outro é pro seu irmão Certo? Pro Felipe Felipão Dá um like no vídeo O terceiro O terceiro É pro Alex Lopes Ribeiro Que é o pai Do Murilo E o pai do Felipe Que é truqueiro Esse é truqueiro Olha lá da piano Alex, meu brother Caminhamos muito junto Entendeu? Fomos motoqueiros juntos Aí depois eu fui pro táxi Ele continuou na moto Trabalhou de motorista Aqui e ali Hoje Hoje ele firmou Tá no truque Faz a linha do Mato Grosso Mato Grosso Entendeu? Alex Lopes Ribeiro Meu parceiro Tô incentivando ele pra carreta Mas ele tá com medo Entendeu? Tá amarelando Mas entendeu, Alex? E pro Gabriel Que eu tenho certeza Que vai ver também Gabriel ainda continua Nas motos ainda Né, Gabriel? Hoje eu vi esse final de semana No Face lá Você fazendo trilha Mas o O Gabriel O Gabriel trabalha Num Num VUQzinho Parceirão também Entendeu? Daqui uns dias Quem sabe Ele não tá na carreta aí Ou tá no truque Mas ele tá bem Tá estabilizado Há muitos anos já Tá sossegado Quem tá fodido aqui Só sou eu Deus me livre Tá amarrado Tô chique Tô chique Bacanizado Entendeu? Só a nave ainda Que ainda não ajuda Entendeu? Mas vai melhorar Entendeu? Fica esse salve aí Pra vocês Pra vocês quatro O Murilo O Felipe O Alex E pro Gabriel Entendeu? E se você Quiser um salve Nos meus vídeos É só você Não esquecer de dar Aquele like E nos comentários aí Você pode escrever aí Pra mim dar um salve Pra vocês aí galera Entendeu? Compartilha o vídeo Eu não vou filmar por fora Porque o pessoal já conhece O meu caminhão Entendeu? Então eu só dei um cata geral Aqui Por dentro da boleia Entendeu? Gleireado aqui Das coisinhas limpinhas Porque eu Não sou sujo não Viu? Tem muitos que não é sujo Mas tem uns porquinhos Rapaz Tem uns porquinhos Que eu vou lá pra você Véio Os caras Os caras Davam as bicicletas No banho Mas não dão bicicleta Em banho não E nem na sujeira Aqui a boleia Cheirosinha Limpinha Vocês podem ver Tudo limpinho Tudo trazido de casa Toda semana é assim Entendeu? Porque eu entrei Hoje era Quatro horas da manhã Que eu peguei A carreta Carregada aqui Pra Guarujá Eu só volto pra casa agora Na sexta Pro sábado Ou no sábado de dia Então é Vinte e quatro horas Morando aqui dentro Entendeu? Essa aqui é minha segunda casa Em casa De final de semana Eu só vou pra passear Mas a minha casa É aqui Por enquanto A mulher já tá dando Quase conta Ela acostuma Né amor? Te amo Então é isso aí galera Eu não vou esticar muito vídeo não Que já tá dando Treze minutos de vídeo aí Senão vocês não vão querer Ficar assistindo Belezinha? Não esqueça de deixar Aquele ó Like Belezinha? Um abraço Tudo de bom Fui!